Notícia de primeira mão, notícia que vem para favorecer aposentados, pensionistas, servidores públicos e ainda mais pessoas endividadas, pessoas altamente endividadas. Eu sei que muita gente, muitos dos senhores aposentados, pensionistas, servidores públicos também estão aí, infelizmente endividado. Mas é importante que você saiba que notícias assim, muitas vezes nem as grandes mídias trazem, tá gente? Muitas vezes porque eles nem querem que vocês saibam disso. É uma grande decisão, um grande parecer que vem lá de cima, tá gente? Para vocês terem noção, que nós vamos ler juntos daqui a pouco e eu vou explicar ainda detalhe por detalhe para vocês e como que isso vai ajudar vocês a impactar positivamente. Por isso mesmo, quer ter acesso às melhores, mais completas e fundamentadas informações, gente? Fundamentado, né? Porque a gente vai trazer igual a notícia aqui, o parecer jurídico. É um parecer jurídico, tá dentro de um processo gigante, lá dentro do STF, que vocês vão ver aqui. Então, quer saber tudo isso, gente? Parecer, fundamentação, informação que pode transformar a sua vida? Se inscreva agora, clicando no botão vermelho que tá aí na sua tela. Muita gente, infelizmente, assiste o canal, assiste o conteúdo. Gente, se inscreva, clicando no botão vermelho que tá aí na sua tela. Gente, me chamo Rafael Batista, sou advogado especialista em cancelar contratos bancários abusivos. Já devolvi milhares de reais pra muita gente, ó, muitas famílias desse Brasil afora, por meio do meu trabalho. E eu tenho um grande compromisso com vocês, resgatar a sua dignidade. Entenda isso, o meu grande compromisso é resgatar a sua dignidade. A gente vai falar isso também nesse vídeo. Então, preste bastante atenção. Gente, olha, atenção, preste bastante atenção, ó, nesse vídeo, do início ao fim, ponto a ponto. Nós vamos ler um parecer de uma decisão judicial. E eu vou explicar pra vocês como que isso vai ajudar os senhores aí, na sua vida, no seu dia a dia. E como que isso é positivo pra nós que estamos aqui na luta por vocês, contra os abusos dos bancos e contra as dívidas. Gente, como estão vocês aí? Que maravilha, né? Nossa rotina aí de live, todos os dias praticamente vídeos novos aqui. Prestem bastante atenção, ativem as notificações, porque daqui a pouquinho já vou trazer aqui. Inclusive, deixa eu preparar já pra vocês aqui, tá, gente? Essa é a grande notícia. Tô vendo aqui muita gente que tá sempre com a gente. Valdenice, Maria Lúcia, Diza Santos, Selma. Gente, que maravilha, tá? É muito bom ter vocês comigo aqui. E, realmente, vocês aqui sempre pegam as decisões de primeira mão. Eu comentei aí, né, gente? Tem pessoas que parece que nem a grande mídia quer que vocês saibam das coisas, né? Mas, aqui eu mostro, aqui eu trago notícia de primeira mão. E a gente vai abrir agora, agora, agora. Quem quer saber da novidade que realmente pode ajudar cada um dos senhores e ajudar muito? Quem quer saber aí? Quem quer saber da novidade que pode ajudar bastante pessoas, bastante pessoas? Gente, vamos lá. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Vocês já vão ver na tela de onde que vem essa decisão. Uma decisão que a gente vai acompanhando há muito tempo, né, gente? Quem tá aí, é esperto, tá mais tempo no nosso canal, sabe que, realmente, ó, isso aqui a gente tá lutando há muito tempo. E eu vou até, inclusive, aumentar o tamanho da tela, porque alguns passos aqui a gente vai ler. Gente, observem isso aqui, ó. De onde vem essa decisão? A gente sempre fala aqui de coisas fundamentadas. Se eu vou falar alguma coisa, gente, eu vou provar de onde que tá. Se eu vou falar alguma coisa, eu vou provar de onde que tá. Eu não vou falar algo aleatório, as avessas, não. Se eu tô falando alguma coisa, eu sendo advogado, vou fundamentar na lei e vou trazer decisões da lei. Gente, isso aqui que eu vou trazer pros senhores, vai vir lá da ADPF 1006. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tô falando ADPF 1006 porque nós já estudamos esse caso aqui. Nós já estudamos esse caso aqui. Então, ADPF 1006. ADPF 1006. E de onde que vem isso aqui, gente? Ministério Público Federal. Procuradoria Geral da República. Procuradoria Geral da República. Observem aí, gente. O que que é isso aqui? É uma decisão, um parecer do Ministério Público a respeito desse processo que tá lá no STF. Gente, por que que isso é tão importante pra cada um dos senhores? Por que que isso é tão importante, gente? Por que que é tão importante? Porque esse número aqui, ADPF 1006, é o que fala da questão do mínimo existencial. Qual que é o mínimo pra cada um dos senhores viverem? Qual que é o mínimo pra cada um dos senhores viverem? Gente, ADPF 1006, então ela vem falar isso. O que é o mínimo existencial? O que é o mínimo existencial e o que é necessário pra cada um dos senhores viverem? O que que é necessário, gente? O Ministério Público Federal, ele trouxe esse parecer. Essa decisão importante, importantíssima pra cada um dos senhores. Preste atenção, gente. Preste atenção. Tem gente aí perdendo o cavalo passar, encilhado, arriado. Tô vendo comentários aqui de pessoas que já perderam, inclusive, a oportunidade da suspensão dos consignados. Por isso mesmo, gente, atenção. Atenção, gente. Se eu tô falando uma live, uma decisão importantíssima, preste atenção nisso. Tire, pare de tirar o foco. Pare de tirar o foco. Vamos lá, gente. Processo ADPF 1006. ADPF 1006, pra você não perder nada. Tem gente que já perdeu muita coisa aqui. Por isso mesmo, clica no botão se inscrever na tela agora, se você tá vendo essa live e não é inscrito nesse canal. Gente, vamos caminhando com essa decisão, que é muita coisa. São 38 páginas que eu vou ser direto ao ponto. Gente, vamos lá. Parecer, vocês podem ver aqui, da Procuradoria Geral da República, o número dela aqui. O número dela aqui. Gente, vamos lá. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tudo isso aqui que a gente vai falar no começo, sim, gente? É o que tá sendo discutido. O decreto presidencial, se vocês lembrarem, é aquele decreto que fala que o mínimo é 300 reais pra viver. Nós vamos ver aqui, inclusive, isso. Preservação e não comprometimento do mínimo. A fim de prevenção de tratamento, conciliação administrativa, judicial, extrajudicial. E fixou o sentido do alcance que considera o mínimo existencial. Afrontou diretamente preceitos fundamentais da Constituição. Gente, quem tá com a gente aqui há mais tempo, sabe bem disso. Sabe bem disso. Gente, quem tá com a gente há mais tempo, sabe muito bem disso. Quando saiu o decreto, o que eu falei pros senhores? Eu expliquei justamente isso. Falei, olha, observe que a gente sempre tá aqui à frente, graças a Deus. Eu falei lá naquela hora, falei, gente, o decreto não pode, não pode, não pode inovar a lei. Esse decreto, ele é inconstitucional. E olha que bacana, a Procuradoria Geral da República vem e dá um parecer falando que, realmente, o caminho que a gente tinha falado aqui, explicado em lives, estão as lives aí anteriores, é realmente o caminho certo. Observem que a nossa linha de raciocínio, ela está completamente certa. Por isso que as informações que a gente traz aqui, gente, são de extremo valor, são valiosíssimas. E você que tá chegando agora, se inscreva neste canal agora pra ter informações importantíssimas. E acompanha essa live do início ao fim. Do início ao fim. O que eu peço aos senhores é isso, por gentileza. Se inscreva nesse canal agora, porque o que a gente traz aqui é coisa realmente inovadora. Estamos sempre à frente. É bom, né, gente, porque é certeza de que, graças a Deus, o caminho que ele vem nos iluminando, o Espírito Santo vem trazendo, é um caminho positivo. E eu sempre falo isso, porque eu sou cristão. Gente, então vamos lá. O que que eles falam aqui, né, gente? Vulnera o fundamento da dignidade da pessoa humana. O objetivo de erradicar a pobreza e as desigualdades sociais e o dever legal do Estado de proteger o consumidor. Valor definido a título de mínimo existencial impossibilita o desenvolvimento da pessoa em sociedade. Falta de condições a uma vida digna. Restrição de situações não vedadas pela legislação federal. Aqui eu chamo a atenção dos senhores em outra coisa. Gente, lá atrás eu falei. Não pode inovar a lei. A lei do superendividamento, ela veio para auxiliar os senhores, para os senhores fazerem uso dela. E o decreto, ele veio tirando direitos, ao passo que inovou a lei. E aqui na frente está justamente isso, gente. Inovações legislativas. Gente, para e pensa comigo aqui. Olha o quanto é positivo a certeza de que o caminho que nós seguimos é certo. Gente, a decisão, esse parecer que eu estou trazendo para vocês, ele vem do Ministério Público Federal. Da Procuradoria Geral da República. E olha que maravilha. Perceber que, novamente, o caminho que nós fazemos aqui, o caminho que nós trilhamos aqui, é um caminho que realmente está à frente e depois, grandes decisões, apenas vem colaborar para o caminho que a gente escolhe. Olha que bacana, gente. Olha que bacana. Percebe aí, o tanto que é positivo e gratificante para nós que estamos aqui aprendendo cada vez mais, percebermos que, realmente, estamos muito, muito, muito à frente. É gratificante, né, gente? Então, vamos continuar aqui com o nosso decreto e lendo aqui a respeito. Percebam que as pessoas que se inscrevem aqui, de fato, têm vidas transformadas. Por quê, gente? Novidades sempre, 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 aqui em primeira mão. Novidades também lastigadas, tá, gente? Tem gente que fala aí de tantos termos jurídicos e não explicam exatamente o que são. Então, vamos lá. O regulamento, ele, gente, inovou. Aí o Ministério Público Federal deu um parecer, que tá aqui o parecer, parcial das ações e pela procedência dos pedidos. Gente, o que isso significa? O que que isso significa? Mais do que falar para os senhores, parecer pelo conhecimento parcial das ações, procedência dos pedidos. Gente, a gente vai passando aqui, mas observem que, em resumo, em resumo, em resumo, significa que estamos vencendo. O decreto tá a passos de caminhar, a passos de cair. Vocês vão perceber aqui, gente, que o Ministério Público Federal trouxe, falando que para as pessoas endividadas, aposentadas, pensionistas, servidores públicos, Aquele decreto lá, ele não tá legal, não tá certo de jeito nenhum. Não tá certo, gente. E é o que a gente vai ver aqui. O decreto, ele tirou direitos das pessoas. Tirou direitos das pessoas. E muitos direitos, né, gente? Muitos, mas muitos direitos. Gente, vamos pensar o seguinte. 303 reais para viver. Puxado, né? Muito puxado, 303 reais para viver. E é o que tá aí, ó. Registra, CONAMP, que o artigo 3º do decreto restringe, limita e reduz a garantia de acesso a bens e direitos fundamentais. No equivalente a 25% do salário mínimo. Gente, é importantíssimo vocês entenderem isso aqui. É importantíssimo vocês entenderem isso aqui. São caminhos que estamos traçando, estamos acompanhando. E esse processo aqui mesmo, eu trouxe ele lá atrás e abri o processo dentro do STF para os senhores verem. Por isso mesmo, é importantíssimo que todos os senhores sempre se inscrevam e tenham acesso às melhores informações para aposentado, pensionista, servidor público e, principalmente, endividados. Porque se a gente for levar em conta o decreto, gente, que eu tô caminhando aqui, mostrando que tem um parecer positivo do Ministério Público Federal. Lá falava o quê? Que 25% é o bastante para viver. Gente, coloca nos comentários. 25% é o bastante para sobreviver, gente? 303 reais é o bastante para sobreviver? Gente, 303 reais, como é que uma pessoa... O próprio decreto fala, ó. Totalmente desproporcional, inadequado, insuficiente à vida, à dignidade do consumidor. E se é justamente desproporcional, inadequado e insuficiente, é o que o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Geral da República, deu esse parecer positivo. Gente, não é muita novidade, né? Já que eu vinha falando isso aqui, ó, há meses e meses e meses. Gente, justamente, Arnaldo, vamos aqui perceber que isso aqui vai morrer. Gente, observe que a gente vem falando isso aqui, ó, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo. Maravilha, né? A gente vê que realmente está caminhando. É impossível considerar que o mínimo essencial estipulado e regulamentado pelo decreto é compatível com os ditames e diretrizes previstos na Constituição. Gente, e agora eu respondo, inclusive, uma pergunta que o Arnaldo colocou aqui. É mais nocivo ao consumidor ainda. Então, gente, aposentado, pensionista, servidor público, endividado, preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. É mais nocivo ainda, pois estipula que o reajustamento anual do salário não serve para reajustar também o mínimo. Então, vamos lá. O reajustamento anual do salário não implicará a atualização do valor delimitado. Gente, observe que isso aqui eles estão falando o que foi o decreto, tá? E agora vem o caminho para a boa notícia. Agora vamos caminhando para realmente o parecer positivo. A gente observa isso aqui, gente, que todas as grandes associações de defesa de endividados, de defesa de consumidores, gente, eles vieram e falaram, tá errado, tá errado. Nós aqui alertamos isso também, brigamos, inclusive, uma das associações e institutos que estão aqui brigando aqui dentro, eu faço parte, eu faço parte. Por isso mesmo, gente, o que eles falaram? Está errado, está errado. Gente, o detalhe também, né, o que eles fizeram? Colocaram um monte de coisas lá falando que não entraria para suspensão de dívidas, não entraria para poder usar a lei do superendividamento. Então, parcelas das dívidas que não entrariam, não seriam aferidas. Peraí, se eu coloco dívidas que não vão entrar e falo que 300 reais é para viver, o que as pessoas vão ficar, gente, negativas, negativas. O próprio Procurador-Geral da República falou isso. Olha que interessante. Olha que interessante. E justamente, né, a gente vem caminhando porque isso aqui, isso aqui foi muito positivo para todos nós, porque o Ministério Público Federal traz a decisão de que está errado, está errado, está errado, muito, 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 muito errado, muito errado. O Presidente da República, a Advocacia-Geral da União, tentaram discutir falando que estava certo, gente, a gente sabe que não está certo, a gente sabe que não está certo. Gente, 25% não é necessário, não é possível uma pessoa viver com isso, não é. O artigo terceiro restringe e limita a garantia de acesso a bens e direitos a 25%, totalmente desproporcional, inadequado e insuficiente à vida digna do consumidor. A gente vem caminhando aqui, tá, gente? A gente vem caminhando mais aqui um pouquinho. Gente, lembra os dados que nós trouxemos aqui com relação ao necessário para uma pessoa viver? Aqui que é uma porcentagem útil para a pessoa ali, não, eu consigo sobreviver, passar o meu mês. E olha aqui que interessante, é, gente, isso aqui é fantástico, é fantástico, é fantástico, é maravilhoso a gente perceber que a nossa linha de raciocínio, ela segue a linha de grandes juristas e de grandes nomes no Brasil todo. Olha que interessante. O que eles trouxeram, gente? Para se ter uma ideia, deixa eu até colocar mais maior aqui. Em agosto de 2021, a Confederação Nacional de Comércio e Bens, na conhecida pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada em agosto de 2021, demonstrou que o percentual de famílias endividadas atingiu 69%. Gente, isso lá em 2021, tá? Hoje é mais. Hoje é mais. Hoje é mais, tá? 69%. 25% dos brasileiros não conseguem quitar as dívidas no prazo. E aqui vem, gente, olha, cartão de crédito é a dívida mais pesada que as pessoas não pagam. Carnês, 17%. 11% não pagam financiamento de carro. 10% não pagam crédito pessoal. E por aí vai, financiamento imobiliário. Em 2022, né, gente, 77% de endividados. 40 milhões de pessoas em situação de superendividamento em total exclusão. Sem acesso a créditos, aos níveis necessários de qualidade de vida. Por isso mesmo, gente, observem o que está acontecendo a partir de agora. Observem. Observem. Que agora, realmente, gente, observem aqui. O próprio Ministério Público trouxe isso aqui, ó. Gente, uma pessoa, uma pessoa, observem isso aqui. Quem quer saber qual que seria o salário mínimo necessário para uma pessoa viver hoje bem aqui no Brasil? Quem quer saber isso? Quem quer saber, gente? Eu vou trazer para vocês na tela. Acho que a maioria dos senhores nem sabem qual que era o mínimo necessário para uma pessoa viver. Vamos observar aqui. Gente, o Departamento de Estatística e Estudo Social realizou pesquisa em junho de 2022. Nas capitais do país, gente, para se pagar o que precisa ter de uma cesta básica é R$ 549,91. Chegando até R$ 771,00. Então, gente, só para ter o básico é de R$ 549,00 a R$ 771,00. É muito importante que vocês percebam comigo todo esse caminho que a gente está fazendo aqui, tá, gente? Todo esse caminho. Estou vendo as pessoas falando assim, é R$ 3.500,00, R$ 4.500,00. Gente, olha aqui, ó. O salário mínimo necessário... A gente fica feliz com o ganho de salário, ótimo, né, gente? Mas olha aqui. Salário mínimo necessário para que uma família composta por quatro pessoas possa suprir as despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, previdência. Evidenciou que em São Paulo, em 2022, a gente observa aqui, deveria ter o patamar de R$ 6.388,55. O novo salário mínimo deveria ser isso aqui, ó. Salário mínimo. Então, gente, R$ 303,00 é impossível de garantir o quê, gente? O mínimo vital, o possível para uma pessoa viver. com uma pessoa viver. Então, observem isso aqui, gente. R$ 6.388,00 seria o salário necessário. Então, R$ 303,00, gente, é impossível uma pessoa viver. É impossível, gente. É impossível. Totalmente impossível. Gente, e eu vou mostrar outra coisa para vocês agora. Agora, observem que, totalmente na linha do que a gente vem trabalhando. Gente, o Código de Defesa do Consumidor conferiu sentido e alcance no que era o mínimo existencial para preservar o consumidor de superendividamento. O decreto, lá, o artigo 3º, ofendeu preceitos fundamentais da Constituição. Então, ofendeu, gente, dignidade da pessoa humana, ofendeu o objetivo de erradicar a pobreza, reduzir desigualdades sociais, dever legal do Estado, direitos sociais, proteção do consumidor. Observem que aqui estão, senhores, a proteção do consumidor como princípio integrante e orientador da ordem econômica. Por isso mesmo, mostrou totalmente necessário essa ação lá no STF, essa arguição. Muita gente aí preocupada, gente, agora é a parte positiva, agora é a parte boa. Observem aí, eu tenho que mostrar para vocês, gente, o que é que está acontecendo para mostrar que, realmente, isso foi positivo. O parecer do Procurador-Geral da República, aqui no final, ele traz o quê? Vamos ler juntos, gente, ele vai trazer o quê? Algo muito importante. Vamos lá. Vamos lá, gente. Olha, observa, vem comigo aqui. Vem comigo aqui, gente. A Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, disse o seguinte com relação a esse decreto. Disse o seguinte com relação a esse decreto. Gente, eu vou trazer aqui, observem que a gente está falando de uma coisa que veio do Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República. Desconfiem de pessoas que trazem informações e não trazem fontes, tá, gente? Por gentileza, eu tenho esse dever aqui de informar os senhores também. Gente, então, o que que o Ministério Público Federal disse aqui no finalzinho? Vamos pegar só o que que ele fala. O que que ele fala aqui no final? O decreto 1150 não seguiu pedra angular de legislar favoravelmente o consumidor, enquanto dever fundamental para o Estado. Deixa eu ver se está no tamanho bom para os senhores acompanharem aqui. Então, o decreto, gente, não seguiu pedra de legislar favoravelmente o consumidor. Não se justifica nem mesmo por regulamento. Diz toda a legislação. É ato normativo que deve ser considerado não escrito, não só pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade, se não pelo assinte aos valores fundamentais que precisam à promoção humana. Gente, o Procurador-Geral da República falou que esse decreto realmente não tem que existir. Isso é muito importante, gente. Dentro de um processo judicial, quase 100% das vezes os juízes seguem o que o Ministério Público fala. Claro, né, está ali como fiscal da lei. E vamos aqui, gente. Portanto, resta evidente que as normas impugnadas do decreto presidencial afrontam os preceitos fundamentais previstos nos artigos da citação aqui e todos da Constituição. Em face do exposto, opina o Procurador-Geral da República... Gente, observem isso aqui, ó. Em face do exposto, opina o Procurador-Geral da República pelo conhecimento parcial das ações e, nessa extensão, pela procedência dos pedidos para que sejam declarados inconstitucionais os artigos 3º, capo de parágrafo 2º, 3º, 4º e 5º do decreto. Gente, vocês observaram isso aqui? Olha o tanto que isso aqui é maravilhoso. O Procurador-Geral da República opinou pelo conhecimento parcial das ações e procedência dos pedidos. Gente, vamos lá. O que que isso significa? O que que isso significa? Isso significa que o decreto, daqui a pouquinho, realmente, tudo indica, com tantos pareceres já, e esse aí veio com muito peso, com muito peso, com muito peso. Porque o Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, falando que o decreto não vale. Os pedidos daquela admissão, daquela ação, estão errados, estão certos, né? Errado estaria o decreto. Então, isso, gente, abre novamente uma grande porta para a utilização da lei do superendividamento. Olha que maravilhoso. Nós podemos utilizar tranquilamente, sem a preocupação do decreto, a lei do superendividamento. Isso que é a grande notícia, que é a grande maravilha do dia de hoje. Você poder utilizar a lei do superendividamento para quê, gente? Para limitar as suas despesas em até 35% do seu salário mínimo. Suspender todas, todas, todas as dívidas, suspender todas as dívidas, por um período de 180 dias. Ganhar aquele fôlego e viver tranquilamente. Gente, percebam isso. Vocês terem o direito agora, daqui a pouquinho esse decreto, igual falei, notícia maravilhosa, porque é um parecer do Ministério Público Federal. Vocês poderiam utilizar a lei do superendividamento, sem preocupação. Claro que aqui já tínhamos criado todas as alternativas, temos criado todas as alternativas, porque vocês perceberam que nós estamos, graças a Deus, sempre à frente, sempre à frente, do que precisa ser feito, e nós fazemos muito mais. Já que nós fazemos muito mais, estamos sempre à frente. Gente, esse decreto, gente, ele cai como luva. Ele vem para realmente vir, esse decreto não, essa decisão, esse parecer, ele vem com uma cereja do bolo, confirmando que o que nós estamos fazendo está mais do que certo, mais do que está no caminho certo. Por isso mesmo, gente, aposentado, pensionista, servidor público, é importante assistir essa live, do começo ao fim, pedaço a pedaço, ponto a ponto, e festejar, porque realmente poder usar da lei do superendividamento, sem restrição, é a garantia de mais dignidade. Falei no comecinho da live justamente isso, estou aqui para garantir a sua dignidade, restabelecer a sua dignidade. Eu tenho esse grande objetivo, eu tenho esse grande trabalho, eu tenho essa grande missão. Gente, continue acompanhando os meus conteúdos todos aqui, por gentileza, mais e mais conteúdos, para você ter notícias de primeira mão, assim como essas aqui, tá, gente? Notícias que a grande mídia, muitas vezes, até esconde dos senhores. Se inscreva no sininho agora, 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 agora. Clique no botão se inscrever, acompanhe essa live do início ao fim, com bastante atenção, vai anotando ponto a ponto, porque essa grande notícia é capaz, desde que utilizada da maneira certa, de transformar, impactar positivamente a sua vida. Eu tenho certeza que sim, tenho certeza que sim. Deus abençoe muito vocês, continue acompanhando o meu conteúdo. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.